Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi a coda pedrinho Que hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Acorda pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Don, don, digiri, don, 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 digi, digi, don, don, digi, don Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa